Olá pessoal, venho aqui convidá-los para entrarem lá no meu canal do YouTube Nelson Chicsima, não só entrarem no meu canal do YouTube, mas também se inscreverem, né? E assistirem os vídeos que nós temos lá, disponíveis gratuitamente de Direito de Família e Sessões. São mais de 180 vídeos, aulas práticas, dicas do dia a dia, lives e até uma parte de entretenimento, eu coloco lá, né? Junto com meu filho, alguns vídeos que nós fizemos de coisas interessantes, diferentes, né? Que a gente experimenta no dia a dia também, tá? Bom pessoal, gostaria também que vocês se inscrevessem lá na área de membros, esse é pago, mas tem vídeos exclusivos para vocês, que seria o primeiro que está lá, uma série de 70 horas de Direito de Associações, aqui são 18 vídeos já disponíveis, tá? São 70, já estão disponíveis. E uma série que é Advocacia Direito de Família Simplificada, nós já temos acho que uns 8 vídeos lá, desta série também, e este é só para área de membros, tá? Que é R$14,99 por mês, que não chega nem a 50 centavos por dia também, bem em conta, tá? Mas se não quiserem, tem lá o meu canal, que é gratuito para todos vocês assistirem àquelas aulas que estão disponíveis de Direito de Família, exceções e até uma parte de entretenimento, mensagens, tá? Curtam aí os vídeos, se inscrevam no canal e ativem o sininho também, não esqueçam, valeu pessoal, abraço!